E aí galera do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer Nara Fazer um vídeo rápido, bem objetivo pra vocês e quase que não sai a palavra Vídeo bem rápido e bem objetivo pra vocês aí E vou mostrar algumas coisas Sei que meu canal é canal gamer, meu canal é de games Mas eu queria compartilhar uma coisa pra vocês aí De uma banda que eu sou muito fã, que é minha banda favorita Vocês estão vendo até aí já, vocês devem imaginar qual banda que é Mano, e eu queria compartilhar com vocês porque eu consegui comprar Todos os CDs dessa banda maravilhosa Eu tenho praticamente todos os CDs E vou mostrar algumas coisas que eu tenho dela, da banda Vou mostrar alguns DVDs, até paralelo vou mostrar pra vocês Mas vou mostrar rapidinho, só pra não ficar mostrando muita coisa pirata aqui no nosso canal Porque o YouTube não gosta, né Mas eu vou mostrar até algumas coisas que eu tenho dessa banda E eu vou começar aqui com esta máscara que eu tenho aqui Que é a máscara do Mike, do Slipknot Estão vendo aí galera, a máscara dele, do Mike Louca, né Temos também agora Essa máscara aqui, ó galera Máscara do Sid Wilson Sid, do Slipknot Essa aqui é uma das primeiras máscaras do Sid, viu galera É uma máscara de gás E é uma das primeiras máscaras do Sid Temos também galera A máscara do Shao Do Slipknot Famoso palhaço do Slipknot Temos aqui a máscara dele Agora galera, vou mostrar pra vocês algumas fitas que eu tenho da banda Então galera Temos essa Fita Do Slipknot Essa fita também Do Slipknot Essa fita também Do Slipknot Então temos três fitinhas Do Slipknot E é isso aí Então galera Agora vou mostrar alguns DVDs do Slipknot Infelizmente não é original Mas é o que eu tenho E eu tenho um apreço Porque é da minha banda favorita E é isso aí Tenho esse DVD Infelizmente não é original Mas eu tenho esse DVD Esse DVD aqui é um DVD oficial do Slipknot galera Existe ele original Temos o CD mais famoso do Slipknot O DVD mais famoso do Slipknot Que é o Disaster Priest Infelizmente o meu não é original Mas eu tenho ele aqui na coleção Eu tenho ele aqui comigo E eu tenho um amor por ele Porque é da minha banda favorita Tenho esse DVD aqui Do Slipknot Não me recordo qual DVD que é esse Ah esse aqui é o Rock in Rio Esse aqui é o Rock in Rio 11 2011 Aquele que eu acho que o Slipknot Estava todo de branco Se eu não me engano Aí temos isso aqui Esse DVD aqui é um DVD Que eu tenho um amor por ele É um DVD do Slipknot do Rock in Rio Lisboa Eu acho que não existe ele original Eu acho que não existe ele original Só existe ele assim Pirata mesmo E temos esse DVD também do Slipknot Que também acho que não existe ele original É o DVD do último Rock in Rio do Slipknot Que foi em 2015 E eu tenho aqui guardado Comigo E sai comigo O único DVD Original que eu tenho Do Slipknot É esse aqui É esse cara aqui Este cara Eu estou mostrando mais detalhado Porque ele é original Então galera Esse aqui é um CD Do Slipknot Que eu tenho Não é original Infelizmente Mas eu acho que esse CD aqui Não existe ele original Infelizmente Mas eu tenho um amor por ele Porque eu acho ele Daora E ele é um clássico Também Do Slipknot Mas eu acho que não existe o original Mas é um clássico Tá vendo Galera Eu tenho esse single Do Slipknot Que é do Single do Iowa Infelizmente Esse single aqui Também não é original Esse single É um single Pirata Que infelizmente Esse single Foi eu que fiz E é o single Do Slipknot Da época do Iowa Bom galera Eu tenho esse CD aqui Do Slipknot Esse CD aqui Infelizmente Esse CD aqui Não é original Eu queria muito Ter ele original Mas infelizmente Esse CD aqui É um CD Muito raro de achar Se você acha Você acha Os caras vendendo Por mais de 200 reais Ou bem mais ainda Vocês acham Esse CD aqui galera É um CD Que muitos caras Do Slipknot Muitos fãs Do Slipknot Não considera ele Como o CD Oficial Do Slipknot Por que não considera? Porque é um CD Da época Que não era da Que o Slipknot Não estava em gravadora E o Curry Não era vocalista Do Slipknot Era o Outro vocalista Que agora me Me perdi o nome Na cabeça Mas Como eu queria Ter esse CD Comigo na coleção Eu peguei Eu mesmo fiz ele E está aí Na minha coleção Quando eu conseguir Pegar um original Eu troco esse E pego o original Porque eu quero Ter ele original Pretendo ter ele original Um dia aí Mas enquanto eu não tenho Vou desfrutando Com esse Daqui que eu fiz Para estar na minha coleção E logo em seguida Galera Easy Pknot Teve esse CD aqui Que agora Esse aqui Já foi da época Que estava na gravadora E já tem o Curry Na banda Está vendo? Esse já é o original Esse eu vou mostrar Mais detalhes Porque já é o original O CD O encarte aqui Vocês estão vendo O encarte Uma foto da banda E aqui Acho que tem letras De músicas Do Zipknot Que está gravada No CD Galera Esse CD aqui Tem duas versões Tem duas versões Infelizmente A minha versão É a versão secundária Não é a primeira versão Por que a versão secundária? Porque teve Uma versão De CD Do Zipknot Desse CD Que a versão Teve a música Pure It Teve E essa música Teve problemas De direitos Aí Aí o Zipknot Teve que tirar ela Do CD Aí eles gravaram Uma outra tirada Assim Sem Essa música Pure It Do Zipknot E o meu Infelizmente Não tem a música Pure It O meu Mas está aí Na coleção Né galera Então galera Eu tenho Esse CD aqui Do Zipknot O segundo Muitos falam Que esse aqui É o segundo CD É Esse daqui É o volume Do Ayoa Eu ia falar Volume 3 Mas não é Esse daqui É o volume Ayoa Eu queria ter Galera A versão Desse CD Que é a capinha Dourada Mas Que é a capinha Dourada O papel do encarte É tipo Folha vegetal Se eu não estiver enganado Mas como eu não achei Essa versão Eu comprei a versão Que eu achei Que foi essa Que pra mim Tem na minha coleção Né Mas as coisas Que tem nesse CD Tem no outro Só muda A capa O CD O encarte Aqui galera A parte traseira Do CD A parte traseira Do CD E aqui é o encarte Pra vocês verem Basicamente galera Os encartes Do Zipo Knot Tem fotos Da banda E letras De música Tá vendo Eterno 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 O Chris O da banda Paul Gray Tem os caras Da banda Vocês estão vendo Galera Desculpa Que deu uma caída Na minha câmera Deu uma caída Na minha câmera Estou arrumando Aqui certinho Pra vocês E agora aqui Terceiro CD Do Zipo Knot É esse aqui Tá vendo Esse é o volume Trace Cara Se vocês tivessem escutando Algum barulho Vocês me desculpa Viu Que tá o vizinho Fazendo algumas coisas Lá na casa dele E ele tá Fazendo uns barulhos E eu preciso gravar Esse Vídeo Aqui galera O CD O encarte Parte traseira Do CD Pra vocês verem Aí galera Eterno Joy Basicamente galera Os encartes Do Zipo Knot É sempre a mesma base Os caras da banda E letra de música Tá vendo Não vou mostrar muito Detalhadamente Porque Vai Demorar Muito Vídeo E Vocês conseguem Ver bastante Coisas Do Zipo Knot Dos discos Do Zipo Knot Pela internet Por aí Beleza galera Depois galera Depois que o Zipo Knot Gravou O volume 3 Que é aquele CD Que eu acabei de mostrar O Zipo Knot Entrou em turnê E nessa turnê O Zipo Knot Pegou As melhores Músicas Do Zipo Knot Que eles gravaram Que eles tocaram Nas turnê Desse Desse ano E eles colocaram Em um CD Ficou CD duplo E esse CD É esse aqui 9.0 Live Do Zipo Knot CD duplo Viu galera Aqui do lado Vocês estão vendo Tem um Vocês vão se enxergar Vai ser um 2 CD Aqui ó Primeiro disco O meu segundo disco Não sei porque Fica toda hora Saindo daqui Do lugar Que era pra ficar O CD Mas aqui Meu segundo disco Uma foto Do Zipo Knot De um show Aqui galera O Winkart O Eterno Joy Aqui é Cenas Que aconteceu No show Do Zipo Knot O eterno É o eterno Paul Gray O silencioso Craig Jones Curry Taylor, o ídolo Curry Taylor James Chris, que hoje não está mais no Slipknot Sid Wilson E o Sean Tá vendo? Aqui é uma cena muito linda de um show do Slipknot Depois, galera O Slipknot gravou esse CD aqui Chamado A Raps Gone Está aqui na mão Tá vendo? O encarte do CD Vou mostrar pra vocês aí A Raps Gone Eterno Joy Galera, sempre vai ser assim Os encartes do Slipknot Os integrantes da banda E mais vai ter letras de músicas Aí é o Chris Mike Curry Taylor E entre outros aí É galera Depois, galera O Slipknot É... Demitiu O Eterno Joy Aí o Joy saiu da banda E o Paul Gray já tinha Nos deixado Aí o Slipknot gravou esse CD aqui O Slipknot O Slipknot Aí ó O CD do Slipknot O CD do Slipknot O encarte Vocês estão vendo aí É sempre vai ser assim, galera Os integrantes da banda E letras de músicas Vocês estão vendo? Esse foi o novo... O baterista que entrou no lugar do Joy Chris Ainda estava na banda Aqui ó Seed E é isso aí, galera Ah, galera Esqueci de mostrar essa parte aqui Do CD Depois, galera O Slipknot gravou esse último disco Que é esse último disco aqui, galera Tem uma curiosidade Esse CD aqui O Slipknot estava gravando Com Chris Na percussão O Chris, aquele narigudo Na percussão Aí Teve uma confusão A deles lá Foi coisa Jurídica deles Política deles lá Chris Quis processar a banda Teve aquelas histórias lá Que não vou entrar em detalhes Aí Saiu Chris E Entrou Tortilha Man Aí ficou metade gravada Com Chris E metade gravada Com Tortilha Man Só que as fotos Do disco Foi saída com Tortilha Man Aqui é o disco Do CD Parte traseira do CD O encarte Pra vocês verem Vou chegar no Tortilha Man Pra vocês verem Sempre vai ser assim Fotos E letras de música Curry Tale Essa máscara do Curry Foi uma das piores Máscara que o Curry já teve Mas agora A nova que ele está Fazendo agora Que está agora Está top Aqui galera Tortilha Man Pra vocês que não conhecem Tortilha Man Viram Galera Vamos conversar agora Um negocinho Um minutinho Rapidinho Vamos conversar Então galera É o seguinte Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Aqui Mas Eu vou conversar Com vocês Pessoalmente Por que eu não vou Conseguir mostrar Porque eu comprei Ele virtual Então está em virtual E está aqui no meu celular Que eu estou usando Agora pra gravar esse vídeo Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Mas Todo mundo sabe Que o Zipknot Vai vir pro Brasil Vai vir pro Brasil Já está tudo certo Pra eles virem pro Brasil Com um festival deles Knot Festival Tudo certo E aí Ia ser esse ano Foi mudado Pro ano que vem Por conta da pandemia E eu Diego Gamer Consegui comprar O ingresso Pra assistir meus Ídolos do Zipknot Minha banda favorita Consegui comprar O ingresso E O ano que vem Eu estarei lá No Knot Festival Com muita alegria Consegui comprar O meu ingresso E é isso galera Diego Gamer Vai estar no Knot Festival E o Knot Festival Era pra ser esse ano Foi mudado Pro ano que vem Foi mudado E Diego Gamer Está muito Muito Felizão Porque conseguiu Conseguiu Essa daí E eu vou Pro Knot Festival Knot Festival Vocês me aguardem Que eu vou instalar Pra quem não sabe galera Ainda está vendendo O Knot Festival Quem quiser comprar Corre lá pra comprar Ingressos pro Knot Festival Que vocês vão conseguir comprar O ingresso do Knot Festival Vocês vão conseguir comprar Ainda está vendendo E vai ser lá no Sambódromo do A&B Onde que é os desfiles Das escolas de samba Aqui de São Paulo E eu Diego Gamer Estarei lá Nesse Knot Festival Consegui comprar E é isso aí galera Eu paguei no meu ingresso Galera 400 Ah não lembro Foi 400 e alguma coisa Eu paguei Aí teve A taxa do A taxa do Do site Ficou 580 Porque eu comprei Não foi o ingresso O ingresso Inteiro Eu comprei o ingresso Social Que os Que nós estão fazendo lá Que eles estão fazendo lá O ingresso social Que eles vão pegar Parte do Do preço do ingresso E dar pra E doar pra uma instituição De caridade Uma coisa bacana Que o ZipCloud está fazendo E eu consegui comprar Esse ingresso Desse daí Eu comprei E agora eu vou mostrar pra você É Uma camiseta Que eu tenho aqui Do ZipKnot E Pra fechar o vídeo Beleza Então galera Está aqui A minha camisa Do ZipKnot Basicamente galera É Essa foto aqui Desse CD Que está na minha Na minha camiseta E aqui atrás galera Tem o O pentagrama O pentagrama Sei como chama isso Que é um dos símbolos Do ZipKnot Tem aqui Na minha camiseta Viu? Galera Vamos conversar agora Mas antes de fechar o vídeo Meu canal galera Sempre vai ser canal De games Sempre vai ser Respeito a games No meu canal Nunca vai mudar O estilo Porque é uma coisa Que eu amo tanto É os games E isso não vai mudar Meu canal sempre vai ser Dos games Mas também tenho outras paixões Fora dos games E uma das paixões Que eu tenho fora dos games É essa banda maravilhosa Chamada ZipKnot E como eu estou muito feliz Porque eu consegui comprar Todos os discos Do ZipKnot Que eu queria compartilhar Com vocês E também Como eu consegui comprar O ingresso Puxou do ZipKnot Também queria compartilhar Com vocês E é isso aí galera Não brinquem comigo Por eu ter postado Esse vídeo aleatório Que tem nada a ver Com o ZipKnot Que não tem nada a ver Com games Quer dizer Mas é do ZipKnot E é uma coisa Que eu gosto muito Eu amo E só queria Compartilhar Uma felicidade minha Por ter conseguido Os discos do ZipKnot Completo E por ter conseguido O ingresso do show Do ZipKnot E eu queria compartilhar Com vocês E é isso aí Abraços Eu sei que o vídeo Ficou muito grande Ficou extenso Mas Esse é o vídeo de hoje De Diego Gamer Muito obrigado Um grande abraço Aqui foi Diego Gamer